Olá Mãe de Pet, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre cachorro vomitando amarelo, quais as causas e qual é o melhor tratamento. Então, se esse vídeo já te interessa, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Extremamente desagradável, o vômito é um sintoma de uma série de infecções, mas não pense você que isso seja algo sempre ruim. Ao contrário pessoal, cachorro vomitando amarelo e outras cores é um mecanismo de defesa do seu organismo, que serve para expelir alguma substância. considerada tóxica. Por isso mesmo, seu aspecto e coloração, muitas das vezes, podem ajudar o veterinário a identificar a causa do problema. Nesse sentido, você sabe o que quer dizer o cachorro vomitando amarelo? Bom, continue nesse vídeo e descubra o que pode ser e o que deve ser feito nessa situação. Vamos aos sintomas e possíveis problemas. Possíveis causas do vômito amarelo. Você sabe me dizer quais são? Eu vou explicar para vocês. O médico veterinário é sempre o profissional mais indicado para determinar a causa do seu cachorro vomitando amarelo ou qualquer outra coloração. No entanto, pessoal, se o seu pet está expelindo uma substância amarela, você precisa ficar alerta e vale muito a pena você saber qual foi a última refeição do seu pet. Geralmente, pessoal, o vômito amarelo está associado a alguma alteração no fígado ou ausência de alimento no estômago. Segundo os especialistas, isso porque, em geral, a cor amarelada é decorrente a uma ação do bile, a substância produzida pelo fígado e é liberada gradualmente pela vesícula biliar com o objetivo de ajudar na digestão dos alimentos. Quando o pet está com o estômago vazio, essa substância de cor amarela pode provocar a irritação do estômago, o que causa o cãozinho vomitar amarelo. Confira agora algumas das principais causas da falta de apetite e, consequentemente, por conta desse tipo de vômito. Apetite seletivo. Pelo senso comum, pessoal, muitos pensam que os cachorros comem tudo aquilo que eles vêem pela frente, mas não é bem assim não. Algumas raças, como o maltês, o shih tzu, por exemplo, são propensas a apresentar o chamado apetite seletivo. Isso faz com que esses pets pulem algumas refeições, o que, por sua vez, pode levar o cachorro a vomitar amarelo. Se esse for o caso do seu peludo de estimação, não deixe isso pra lá. Converse com o veterinário sobre a melhor maneira de garantir a nutrição do seu amigo. Uma rotina com horário certo para cada refeição também pode ser muito útil para resolver essa situação. Lembre-se, pessoal, de que além dos vômitos, o jejum prolongado também pode levar outros problemas como a hipoglicemia. Ansiedade por separação. Bom, caso você note que o seu cachorro está vomitando amarelo, saiba que mesmo que sejam grandes comilões, alguns cães podem acabar deixando de comer quando o seu humano não está em casa. E o que acontece, por exemplo, com os cães que sofrem dessa doença chamada ansiedade por separação. Para reverter esse quadro, pessoal, você precisa procurar um veterinário clínico para descartar a possibilidade de outras doenças. Uma vez confirmado o diagnóstico de ansiedade por separação, é recomendável procurar um veterinário comportamentalista para mais orientações. Bom, como parte do do tratamento, o enriquecimento ambiental, especialmente como comedoros e brinquedos, também pode ajudar muito a entreter e alimentar o seu pet na sua ausência. Dores e doenças A falta de apetite é um sintoma comum a uma uma série de doenças. Portanto, se o seu pet perdeu o interesse na comida repetidamente, passando a vomitar amarelo, fique atento, principalmente a outros sintomas. Quais são os sintomas? Prostração, vocalização excessiva, dor e inchaça em qualquer parte do corpo, diarreia, qualquer mudança na aparência ou no comportamento, é preciso que você fique atento. Ao suspeitar que um ou mais desses sintomas está relacionado a esses vômitos, procure urgente o veterinário o quanto antes, tá, pessoal? Para você descobrir a causa do vômito. O fato do cachorro estar vomitando amarelo, com certeza, é algum, alguma coisa, algum desses fatos que eu mencionei, tá? E para você obter um diagnóstico e dar início ao tratamento adequado, é importante que você fique muito atento ao seu peludo, para que você se livre dessa situação. Bom, e o que fazer quando o cachorro está vomitando amarelo? O que que você precisa entender, mãe de pet? O que você precisa fazer? Quando o seu cachorro vomita amarelo, ou está vomitando amarelo, o sintoma geralmente costuma estar associado principalmente ao estômago vazio. Por isso mesmo, ao você perceber a coloração no vômito do seu amigo, fique calmo, tá? Não precisa se desesperar. Isso porque, na maioria das vezes, não se trata de uma emergência médica. Mas, claro, pessoal, desde que ocorre de maneira esporádica. Por exemplo, quase nunca. Digamos que quase nunca ele vomite amarelo. Aí, ok, tá? Agora, se for algo direto, aí sim. Com certeza, você precisa se preocupar. Não estando acompanhado de outros sintomas mais sérios. Claro, deixando bem claro isso, tá, pessoal? Se for só um vômito amarelo, não precisa se desesperar. Agora, se você perceber que tem outros desses sintomas que eu mencionei aqui, então você precisa urgentemente procurar um veterinário. Já se o caso persistir, pessoal, se persistir o vômito amarelo, junto de outros sinais, como eu disse, procure uma clínica urgentemente, tá bom? É um pronto atendimento que você deve fazer uma busca e encontrar um pronto atendimento mais próximo aí da sua residência. Pode ser que o seu amigo esteja intoxicado, tá? Ou com algum outro problema de saúde mais grave. Seja como for, antes de levar o seu cãozinho para uma consulta, vale a pena você saber de algumas coisas. Por exemplo, quando foi a última refeição dele, com qual frequência esses vômitos ocorrem, se o seu pet comeu alguma coisa diferente, se ele apresenta outros sintomas. Essas questões ajudam a chegar a um diagnóstico mais rapidamente. Portanto, pessoal, se liga aí na alimentação do seu pet, tá? Lembrando, pessoal, que nos casos do cachorro vomitando amarelo, esporadicamente, decorrente do jejum prologado, estimular o pet a comer alguma coisa leve, já deve ajudar, tá, pessoal? Com certeza, você precisa fazer essas tentativas antes de tomar uma outra atitude, tá bom? Acredito eu que se ele começar a comer algo mais leve, já é o suficiente aí pra sanar este problema. Mesmo assim, não deixe de levar o seu filho de quatro patas para um check-up pelo menos uma vez por ano. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim! Não deixe de se inscrever no nosso canal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais! Música